Depois de duas semanas internado nesse hospital de Goiânia, a família de seu Francisco, pai da dupla Zezé de Camargo e Luciano, resolveu falar sobre o que ele tem. E a notícia dada por Camarguinho, um dos filhos do seu Francisco, foi boa. Não vai precisar de fazer cirurgia por enquanto, fez todos os exames que tinha que fazer, deu tudo tranquilo, está tudo na Santa Paz, o importante é que ele está bem, viu pessoal? Está muito bem, graças a Deus. Seu Francisco foi internado por causa de um mau funcionamento do intestino, o inchaço do órgão estava comprimindo o pulmão. Como ele tem enfisema pulmonar, o quadro tinha se agravado, mas a cirurgia que estava marcada para esta terça-feira foi cancelada. De ontem para cá, fez alguma medicação que está liberando o intestino e graças a Deus ele está bem. Quem é fã dos filhos e também do seu Francisco estava angustiado sem notícias. São mais de 20 anos desse amor da Doris Lene pela dupla Zezé de Camargo. Luciano, olha só, ela estava me mostrando essa pastinha, tudo quanto é recorte de revista, ela guardava aqui várias fotos também. E essa paixão pela dupla se estendeu para toda a família, né Doris Lene? Estava me dizendo que eles sempre te acolheram muito bem, inclusive o seu Francisco. Ele, como nunca, né? Sempre com muito carinho, recebia a gente com aquele carinho que até hoje a gente não sabe nem explicar o motivo. Era um coração muito grande. Ele e a família toda tem um coração muito grande, muito bonito. Ele recebia o pessoal do fã-clube em casa mesmo. O seu Francisco, inclusive, cozinhava para você? Cozinhava, cozinhava. Ele sempre fazia aquela comidinha, aquele esquentadinho. Ele ama alguma coisa de milho, né? Então, tudo assim, um milho, cozido de milho, pamonha, né? Então, assim, sempre ele tratava a gente com muito carinho. A gente chegava e ele já perguntava, vocês comeram, estão querendo comer, quer alguma coisa? A gente precisa sempre aquele carinho que... Aquela simplicidade que a gente viu no filme é aquilo mesmo. Aquilo mesmo. E é o que cativa muita gente. Isso, muito, né? E o que agradava muita gente. Seu Francisco tem 80 anos e já vinha apresentando alguns problemas de saúde. Em 2016, ele passou por duas cirurgias. Uma para a retirada da vesícula e outra para o tratamento de uma hérnia umbilical. Na época, o médico responsável alertou a família sobre os riscos, já que seu Francisco tem enfisema pulmonar no estágio avançado. A doença causa falta de ar, tosse, gripes recorrentes e cansaço. É uma doença que não tem cura, mas existe controle. Hoje a gente sabe que dependendo da fase que você faz o diagnóstico, você consegue captar o paciente mais precocemente da doença e, consequentemente, dar mais qualidade de vida a ele com tratamentos inovadores que nós temos hoje no mercado. Seu Francisco ficou conhecido e cativou muita gente com seu jeito simples depois do lançamento do filme Dois Filhos de Francisco, que foi parar nas telas de cinema em 2005. A história contou a luta dele e da mulher para criar os filhos e torná-los famosos. Além de Zezé e Luciano, outros irmãos também seguiram carreira na música, como Camarguinho. O pulpo está lá. Vocês chegam, vocês falam, vocês agradecem. A música É o Amor foi a responsável em colocar Zezé de Camargo e Luciano de vez no cenário da música sertaneja. O filme mostra um pai orgulhoso e empenhado em ver o sucesso da dupla goiana. É o menino! Olha, eu deixei a filha na rádio. Zezé e Luciano tem previsão de visitar? Vieram? Não, tem sim, tem sim. Eles sempre, na verdade, fazem surpresas, né? Porque meu pai é muito ansioso. Se você falar, pai, amanhã os meninos estão aqui. Eles ficam, né, naquela ansiedade de ver todo mundo, que ele gosta muito de ter a família, todo mundo junto. Mas aí, de repente, acontece alguma coisa e eles não podem vir, que essa vida nossa é muito na correria. Aí ele fica muito chateado. Ah, fulano não veio me ver. E ele fala, na verdade, ah, meu neto... Fica bravo. Fica bravo. Ah, meu neto fulano não veio me ver. Ele sabe todos, né? Lembra de todos. Mas aí, de ocorrer do tempo, a gente vai colocando um pouquinho aí, vai ajeitando e, graças a Deus, está todo mundo bem. Camarguinho mandou um recado para todos aqueles que estão torcendo pela recuperação de seu Francisco. O público do Brasil inteiro que ama, né, a família Camargo, que fez as orações, que peço que continue fazendo para cada dia melhorar mais. Agradecer a cada um de vocês, pessoal também da Recó, que sempre está junto com a gente, que abraça a família Camargo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado.